Luiz Paulo Forrózão Lomboral Capichapa Final de semana até nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala derrubaram o boi no chão Final de semana até nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala derrubaram o boi no chão Vai rolar muita cachaça e um paredão ligado Cinco horas da manhã nós botando pegado As zwarqueras tudo bebem, vai já tão tudo entreadas Só dá eu e meu parceiro, uuuh, casca de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não pede a vaquejada, nós não pede a vaquejada Nós não pede a vaquejada Final de semana até, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana até, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã, nós botando o pegado As vaqueiras tudo beba, já tão tudo endreada Só dá eu e meu parceiro, uh, cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não pede a vaquejada, nós não pede a vaquejada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Uh, 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 unha, country's A música que não pudasse, eu e cascar de bala